Eu não sei se você já tá no trabalho, mas espero que você pegue essa mensagem a tempo de me receber com muito beijo. Amor, que cabelo é esse? Essa barba louca, amor. Tem cena de sexo em minissérie Bíblia? Não, só beijo técnico. Beijo técnico? É a senhora. Você não pode entrar pela portaria principal com traje de banho. O condomínio vai ter que te dar uma multa. Pode deixar. Eu vou resolver com o síndico. Fica tranquilo. Eu sou síndico. Ele pediu pra diminuir a música. Quando ele sair, me avisa pra aumentar o som. Ele nunca sai. Amor, acabei de ver você na capa de uma revista daquelas mega cafonas. Revista cafona? Que isso, Pedro? O que tá acontecendo contigo? Tá acontecendo com você, Mariana. Tô precisando de companhia. Você trabalha ou estuda? Nenhuma coisa nem outra. Todos esses discos dos anos 80 são da sua avó? Não. São meus. Já nasci velho. Vai ter uma festa de aniversário no térreo. Esse é meu convidado especial. Fiz uma música pra você. Maria fala muito de você. Ela fala muito de você também. Fala o quê? Pedro tem aquela firmeza por fora. No fundo, ele é só um menino que quer ser um artista e fracassa todos os dias. Tá apaixonado por ela, né? A Maria não é pra você. Essa é a trilha da nossa relação? A gente tem uma relação?